E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E dessa vez galera, estamos aqui no Loredinhos Pra passar uma boa notícia, só que não para vocês Rolou a atualização e já chegou aqui no nosso servidor original Servidor normal, tá? Não tive de gravar no servidor de testes Ah, e antes que me pergunte, estou com o líder preso E depois eu mostro o vídeo pra vocês Mas antes de começar, não deixem de clicar no gostei Não deixem de compartilhar, se inscrevam no canal E vamos vir! Bom galera, é o seguinte No servidor de testes tinha saído já uma atualização Com o conteúdo em inglês, tá? E aí, agora saiu o conteúdo também no servidor original O servidor que a gente joga E bom galera, a EGG Com sua grande sabedoria em estragar jogos Ela basicamente lançou mais uma atualização Que provavelmente vai fazer muita gente largar o nosso rolê Porque é o seguinte Tem aqui atualização com nova skin de campeã e tudo mais Isso aqui não interessa tanto pra gente A gente não vai pegar pelo menos assim Pelo menos não Bota ali 99,99% Não vai pegar porque são poucos que pegam isso aqui De forma permanente logo no começo E também não faz diferença nenhuma pra gente Porque a pontuação, bem, os bons são bem baixos Não faz nem sentido a gente investir nisso Vamos lá Agora temos aqui a gema Gemarosidade Assustacular Sei lá, foi uma trocadilha meio merda Mas, assim Não é apenas Apenas um Halloween É um filme de terror, meus amigos Se você clicar aqui, ó Visualizar eventos, tá? Vamos lá Vamos dar uma olhadinha no evento em geral Eu já olhei um pouquinho Mas vou olhar com vocês Que é o seguinte A temporada assustadora Não vou falar Assustadora, foda-se aí Voltou e vem acompanhado de atualização de gemas, né? Ou seja Além de lançar uma banana Ainda lança uma banana maior Aquela coisa bem grande ali Pra poder, né? Pra quem gosta do Lost Mobile ali Se divertir muito Porque, mano, sério Galera É muito difícil hoje De defender as atualizações do Lost Mobile Tá bem ruimzinho Tá vindo de mal a pior As atualizações são cada vez piores Vou mostrar pra vocês Que essa daqui realmente É um tiro no pé muito grande Aqui traz surpresa de brinde Concurso e eventos abaixo Pra poder obter no mínimo 285 mil gemas por jogador Isso aqui a gente sabe Que pode ser de graça ou não Muito provavelmente não seja de graça, né? No inglês Free, né? Significa livre Não de graça Sei lá, cara A tradução tava bem esquisita lá Então Pode ser de graça Pode não ser Vai depender aí GG Quando lançar ali O evento O evento 1, né? Vá até a loja de permuta Pra poder resgatar 200 mil gemas De graça E aproveite Muitas pechinjas Vendidas na loja Por Apenas 100 gemas Já teve evento De 100 gemas Foi bem ok Bem legal É bom que todo mundo Consiga comprar Não precisa ter muita gema Pra poder comprar Agora esse rolê aqui Dos 200 gemas É que eu realmente Não sei se vai ser De graça mesmo Ou se a tradução É que tá livre Não é que de graça Você sabe como é, né? GG A gente não consegue ver Saber exatamente O que é que tá rolando Até o dia do lançamento Não tem nem o que fazer Temos também ali O evento Festival Assombroso De estar de volta Caça e monstros Pra ter chance de obter Doces trevosos Que pode Que pode usar Para aprimorar o fantasma E obter muitas gemas Tá aqui 10 gemas 10k de gemas 10k de gemas Eu acho que eles simplesmente Cagaram na arte Aqui tá igual Aqui de cima Na atualização de fato Mesmo Que deve vir Alguma coisinha aqui Arrumar esse paranoia Tá? Mas isso aqui É só um bug visual Provavelmente Não faz nem sentido Botar um monte de 10k Aqui nesse rolê Não faz muito sentido Deve ter Sei lá Ou deve ser mesmo Mas enfim Esse anel aqui Não faz muito sentido Tá aqui Então alguma coisa De erro Ou porque eu não atualizei O jogo Ou porque vai ter Uma atualização E vai arrumar Algum do tipo Mas não se preocupe Com isso não Então vamos lá Temos o terceiro evento Que é pronto Para um evento Especial Um especial Rápido Fica de olho No caso de eventos Pois um evento Misterioso Aparecer aleatoriamente Não perca a chance De aumentar o seu poder Deve ser evento Aumentar o poder Evento acelerador Faz mais sentido É evento também A hora da super gema Está de volta Reúna seus companheiros De guilda Para poder Invader aqueles nil Tipo Basicamente É o mesmo evento De sempre Que vem nil No evento Então A gema No nil Então Faz muito sentido Essa descrição Maravilhosa Para dizer Uma coisa Que sempre tem Os líderes Os líderes da guilda Podem enviar Presentinhos Isso aqui Também tem Então você pode Pegar até 100k de gema Ali Ainda vem Uns presentinhos Legais Caso você consiga Porque é por sorte Só consigo Acho que uma vez só Mas está rolando Evento também Para que o líder Da guilda Envie presente A temporada Que a GG Está mandando Você tomar Naqueles lugares Se você Vende gema Meus amigos Sinta muito Não vai vender Mais Tá É basicamente Isso Por que Vamos lá Após a atualização As gemas Serão divididas Em dois tipos O primeiro tipo As gemas Presenteáveis E as gemas Vinculadas O que isso quer dizer? Quer dizer Está vinculada É tua Presenteável Você pode dar Para alguém Lá ele Gemas Presenteáveis Serão marcadas Com um brilho Para distinguí-las Das gemas Vinculadas Gemas Obtenha Gemas Presenteáveis Com compra Na loja Ou seja Aquela pacotinha Que você comprou Vem gema Ela é presenteável Você pode mandar Que você quiser Ao ganhar no labirinto Se você ganhar Sortudo Também vai Desafio do labirinto A mesma coisa Se você ganhar no labirinto Também vai contar Reino dos magnatas Desafio do magnata É porque tem dois eventos De diferença agora Para cada coisa Labirinto Desafio do labirinto Magnata Desafio do magnata Mas a mesma coisa Você leva Tá bom? E também as gemas obtidas Por todos os outros meios Serão Ah, tá beleza Aqui as gemas obtidas Por todos os outros meios Serão vinculadas Ou seja Ah, ganhei gema aqui Caçando mob Que a maioria da galera Consegue Ganhei gema aqui Abrindo baú Deixa eu ver se veio Alguma gema aqui Veio Veio gema aqui Gema Tá vendo? Tá Veio só essa gema aqui Vem mais? Talvez sim Talvez não Não sei Não virou nada ali Aqui também Veio mais gema Essas gemas o que? São vinculadas Ou seja Se lascou Você não vai conseguir vender Essas gemas Caso você seja Uma pessoa que venda gemas Ah, amiga Eu não vendo gema Mas se você compra Se você comprar Também se lascou Porque se a galera Não está conseguindo vender Em quantidade Vai ficar mais caro Provavelmente Ou até mesmo Não tenha acesso A mais a essa quantidade De gema Que você tanto queira Porque Bem Tá limitado As gemas Que a gente tinha anteriormente A esse evento A essa atualização São gemas free Digamos assim Presenteáveis Você pode fazer O que você quiser Com elas Depois disso Acabou, meu amigo Acabou Lembrando que Essa atualização aqui Tá um pouco cortada Porque Tá faltando presente aqui Do jackpot Quando você ganha De fato no labirinto Ele tá falando Ganha Mas Na tradução em inglês Lá na Estabilidade de teste Estava escrito também Jackpot Então Também conta Tem também a gema Se eu não me engano Não tinha a gema Do que Meu Deus do céu Ah Sim Tava explicando também Sobre as gemas Anteriores A atualização Que ficavam também Só as gemas Presenteáveis Tá Na tradução em inglês Tinha dizendo isso Então Aqui não atualizou Mas deve ser a mesma coisa Tá Que basicamente A gema que você já tem antes É essa gema que eu tenho aqui em cima Você pode doá-las Se você Não Não tem gema nenhuma E começar a pegar agora Você não vai conseguir vender A não ser que seja Compradas com dinheiro Ou ganhadas no labirinto Ou tudo aquilo Que tá aqui escrito Se você Sei lá Caçando mob Abrindo presente de mob Essas coisas Que é onde a galera Mais junta a gema mesmo Pra poder vender Não vai contar Então vai ficar tudo Na mão da GG Qual é o grande problema Disso galera Sinceramente Para o jogo Vocês veem eu perdendo poder Subindo poder Descendo Subindo Não tô nem aí Líder perdido Inclusive estou sem líder Aqui agora Perdi tropa Perdi poder Geralmente eu compro gema Pra poder subir Meu poder de volta E não vou comprar Na mão da GG Não adianta Comprar aqui Significa o que? Eu pagar 109 reais Em 200k de gema Mais ou menos 54 reais 55 reais Em cada 100k Geralmente Para o meu poder Que já é alto pra caramba Tá custando 30k Na mão da galera Ou 30 reais 100k Na mão da galera Ou seja Eu vou pagar o dobro Praticamente Na mão da GG E é isso que ela tá fazendo Isso nesse evento aqui Nesse evento aqui De De bônus Que não é um evento Que rola toda hora Nem sempre reseta Demora 2, 3, 4, 5 meses Pra poder resetar Isso aqui Então não é a gema Que eu tenho disponível O tempo inteiro Mesmo se tivesse Teria que ser mais barata Pra poder fazer sentido Comprar na mão da GG Deveria ser 30 reais 34 reais 100k de gema Tá ótimo galera Tá ótimo Lança aí GG Pelo amor de Deus Se você tá fazendo essa cagada Pra gente comprar a gema direto Que faça Com preço legal As gemas na loja também Tudo certo também Sabe Ah mas aí vai quebrar a mão da galera Infelizmente é Vai fazer o que né Tem o passe também Que você consegue com um pouco de gema Não é tão caro assim Aqui isso é até mais barato Do que na parte do bom de progresso Mas aqui é uma gema Que você vai pegar durante Ali um bom tempo Então tem que ir juntando É bem chato pra caramba Mas enfim É outra forma também De você conseguir as gemas Mas Realmente Pra quem vende gema E pra quem compra em grande quantidade Acabou se lascando Vai ter que comprar Diretamente na mão da GG Caso você queira fazer O que vai acontecer É Muita gente vai falar Pô o jogo vai ficar mais caro ainda Do que já é E um abraço pra vocês Literalmente isso Quem tem gema hoje Ainda pode vender Talvez cobrar um pouco Mais caro Porque a gema disponível Vai ser menor E é isso Essa foi a atualização Linda e maravilhosa Da GG Pra fazer com que você Digamos Sirva de palhaço Tá Realmente galera As atualizações Eu tô jogando bem menos Loge Mobile De fato Tô jogando bem menos Loge Mobile mesmo Porque Cada atualização É uma pedrada Dessa É um São coisas que assim Não faz mais sentido Gastar tanto dinheiro no jogo Já não tá tão ativo assim Quando tem ativo É bot o tempo inteiro Tem que usar bot Pra deixar alvo E aí meu amigo Perdeu a graça total Na minha concepção Pode ser divertido pra vocês Mas pra mim Tá ficando um pouco sem graça Jogar o joguinho desse jeito Beleza? E bom galera Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você gostei Muito obrigado Por ter compartilhado Se inscrito no canal Um abraço a todos Valeu e fui! Tchau 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 Tchau